Oi gente, tudo bem? Pessoal, hoje vou estar fazendo um pão caseiro e vou estar passando a receita para vocês e eu espero que vocês gostem do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e não esqueçam pessoal de ativar o sininho de notificação e vamos aos ingredientes nós vamos usar 3 copos de leite, meio copo de açúcar, leite morro, pessoal, você vai acrescentar, colocar o fermento no leite e vai acrescentando os demais ingredientes colocar um pouco de farinha agora pessoal, nós vamos acrescentar a farinha 1 pacote de farinha de trigo 3 ovos 1 colher de sal meio copo de óleo e agora é misturar pessoal, essa receita eu vou usar mais de um pacote de farinha de trigo, é mais ou menos um pacote e meio de farinha de trigo rende bastante dá muitos pãezinhos agora eu vou acrescentar mais de trigo agora eu vou acrescentar mais farinha e vou amassar coloquei mais um pouco de farinha agora eu vou amassar esse pão é muito bom pessoal fica bem fofinho fica bem leve aí você vai acrescentando a farinha aos poucos até dar um ponto geralmente eu uso um pacote e meio de farinha de trigo eu vou estar deixando a receita na descrição do vídeo pessoal, eu terminei de amassar o pão eu tampei agora eu vou levar no forno o forno está morno por uma meia hora para ele crescer aí depois que crescer eu vou enrolar e assar mas eu vou estar mostrando para vocês oi gente o pão já cresceu agora eu vou estar mostrando para vocês agora eu vou enrolar o pão olha aqui como cresceu só estou enrolando o pão vou mostrar para vocês aqui eu enrolo bem pequeno as bolinhas aqui eu fiz bolinhas aqui eu fiz uns pãezinhos bem pequeno porque cresce bastante lado e aí só e aí já enrolei os pães agora é só esperar crescer para assar depois que assar eu mostro para vocês oi gente o pão ficou pronto está muito bonito cheirando bastante ficou bem fofinho bem macio e eu vou cortar um para mostrar para vocês eu espero que vocês tenham gostado do vídeo curta, compartilhe se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho de notificação e muito obrigada por assistir o vídeo e aí e aí